Música Fala Brasil, beleza? Eu sou a Tati Vocês estão reparando que nós estamos em um cenário novo Receita nova em 2019 Nosso canal tem várias novidades Então curte, comente, se inscreva no nosso canal Isso ajudará a gente a trazer novidades Novas receitas, novos passeios aqui no Pará Então a nossa nova receita é para o verão Para refrescar o nosso calor que está demais A nossa receita de hoje é o smoothie de açaí, morango e banana Então vamos para a nossa receita? Galera, antes de começar a nossa receita Eu quero agradecer nosso amigo Vandinho Que deu apoio para o nosso canal Fornecendo o açaí dele Vai ficar no nosso cantinho aqui E toda a descrição dele Tá ok? Então vamos agora para a nossa receita Vamos colocar o açaí O morango A banana O leite O açúcar Você coloca A quantidade que você acha que Vai ficar bom para você Eu vou colocar Uma Conchinha dessa Vou colocar uma colher Uma conchinha e meia Aí se em caso Precisa de mais Você coloca E o gelo Também você Vê com a quantidade que você quer Agora vamos Para a batida Pronto galera Está pronto o nosso smoothie De açaí, banana e morango Vamos colocar agora Na nossa canequinha Linda e maravilhosa E depois Enfeitar com o moranguinho E depois Agora, galera, vamos para a melhor parte. Provar, degustar. Olha, beleza, maravilhoso. Vocês não vão se arrepender de fazer esse smoothie de açaí, banana e morango. Qualquer coisa, deixe seu comentário, como vocês fizeram, se vocês realmente gostaram dessa nossa nova receita. Um grande abraço, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho